E aí? Hoje não tem desculpa e hoje também não tem futebol. Vamos falar sobre esse jogo do Fluminense, vamos falar do Fluminense 0 e América Mineiro 0, né? Talvez se você pegar apenas esse resultado e não entender o contexto do jogo, tu vai falar assim comigo, Tiagão, qual foi, Tiago? Bom pro Fluminense, Fluminense fora de casa, conquistou um ponto, Tiago, é isso aí. Fora de casa, não tem como pedir muito. Então, não é bem assim, eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Fluminense não perdeu, mas foi como se perdesse, né? Uma loucura, cara. Se inscreva aqui no canal, você que pode, quer ajudar o canal. Ative o sininho e truculou também pra todas as notificações. E ó, larga o dedo nesse like pra ajudar o seu amigo a continuar vindo falar de Fluminense, mesmo esse Fluminense aí, mesmo esse Fluminense vergonhoso. Vergonhoso o que a gente viu hoje. Vergonhoso, cara. E sabe o que é estranho? O vergonhoso pro Fluminense tá começando a virar rotina. A maioria, quase sempre eu tô falando, gente, que vergonha. Gente, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Bom, o que aconteceu? Eu vou explicar todo o contexto do jogo pra você, como eu sempre faço. Então, já vai deixando o seu comentário e o que você achou da partida do Fluminense, que provavelmente vai ser parecido comigo, tá? Aqui, gente, vamos dizer, né? Sem desculpas e sem futebol, né? Foi isso que a gente viu hoje. Na tela pra você, gente, vou colocar aí na tela, a escalação que o Fernando Diniz veio para enfrentar o América Mineiro fora de casa, né? Ele veio ali com o Fábio no gol, né? Manuel e Nino. Samuel Xavier na lateral direita. Caio Paulista na lateral esquerda. O Wellington. E o Wellington. O Wellington tá aí. Aí veio Iago, Felipe também. E lá na frente, Ganso. O ataque muito interessante. Funcionou zero. Se for uma coisa que não funcionou, foi o ataque hoje do Fluminense. Foi o meio campo do Fluminense. Na realidade, pouca coisa funcionou no Fluminense. Pouca coisa funcionou. Matheus Martins, Germancano e Luiz Henrique terminaram aí a escalação do Fluminense. Pra mim, Diniz, continua errando com o Wellington aqui. Não consigo entender a cisma do Wellington. Meu Deus do céu. Hoje o Wellington entregou a paçoca umas duas vezes ali. Foi porque o América Mineiro não aproveitou. E já vou começar com esse detalhe pra você. Fluminense, na minha opinião, foi menos perigoso do que o América Mineiro. E sabe por que que isso é terrível? Sabe por que que isso é uma loucura? Por causa disso aí. Coloquei na tela também pra você, meus amigos. É isso aí. É o jogo. Fluminense zero e o América Mineiro zero. Só que se tu olhar ali... Deixa eu tentar botar maior aqui pra você. Olha lá. O Alexandre foi expulso aos 11 do primeiro tempo. 11 minutos... Então, tipo assim. O Fluminense jogou 79 minutos fora a créssimo com mais um. Com um a mais. Meu amigo, não era pro Fluminense só ganhar o jogo, não. Era pro Fluminense amassar o Atlético Mineiro e ganhar muito. E não é pouco, não. Era pagar de colher. Eu tava querendo... Já tava pensando assim. Gente, gravar um vídeo ali. Se o Fluminense ganhar de 2x0 com menos um esse tempo todo, eu vou ficar 2x0 só e tal. Meu amigo, nem ganhou. Pra você, como isso é um absurdo e vergonhoso que a gente viu hoje lá na Independência, tá? E olha só. Vou colocar aí, gente. Era a chance do que o Fluminense tinha, né? De subir na tabela e você vai ver o seguinte. Olha só. Deixa eu dar uma aumentada aqui, galera. Só pra gente analisar com mais conteúdo pra você. Vamos lá. Chutes a gol. O Fluminense chutou 20. O América Mineiro, 9. Chutes a gol. 3 do Fluminense e 4 do América Mineiro. O que eu falei primeiro foi chutes, né? Fluminense chutou mais. Mas a gol, o América Mineiro chutou mais. E digo mais. Os lances mais perigosos saíram do pé do América Mineiro. Uma bola na trave. Um outro lance lá que o Fábio pegou cara a cara de um garoto que saiu correndo lá. Aí teve aqui, ó. 79% de posse de bola. 687%. Mas isso aqui, galera, esquece. Isso aqui esquece. Isso aqui esquece. Ah, porque essa porcentagem de bola sem objetividade, isso é nulo pra mim. Isso é horroroso. Mas vamos pra história do jogo. Fluminense começa um jogo, né? Que aqui não tem desculpa, tá, gente? Aqui não tem grama molhada. Aqui não tem Fluminense com menos um. Aqui não tem o goleiro brilhando. Aqui não tem nenhuma desculpa. Hoje foi o Fluminense contra o Fluminense. E o Fluminense, pra mim, perde, tá? Esse jogo vai ser empate. O Fluminense conquista um ponto. Mas, na realidade, deixa dois pra trás, tá? Então, quando você tem uma oportunidade dessa, com um time que já é inferior a você. E você tem uma oportunidade de jogar 79 minutos. 79 minutos que você tem a oportunidade de jogar com mais um e você não consegue vencer a partida, tem alguma coisa errada. A torcida, no final, vai chamar o Fluminense de vergonha, time sem vergonha. E sabe por quê? Porque o Fluminense foi nulo, gente. O Fluminense teve a bola. O Fluminense tava com maioridade numérica de jogadores e não conseguiu fazer nada. O Fluminense não conseguiu criar, o Fluminense não conseguiu quebrar a marcação do time do América Mineiro. Algo que me preocupa muito. Porque a gente já viu muito isso, né? Mas eu não tô aqui pra falar de 2019. Ah, e assim, 2019. Eu acho que o Fluminense de hoje tem mais qualidade. Só que uma coisa que me incomodou é que o Fluminense, gente... Vamos lá. No começo do jogo... Eu vou te falar o que me incomodou. Eu vou te falar. O que me incomodou foi o Fluminense não chutar de fora da área. O Fluminense mal chutou de fora da área. E outra. O América Mineiro deu muito espaço pro Fluminense arriscar de fora. Mas ninguém chuta. Parece que é proibido chutar no time do Fernando Diniz. Tem que ficar dando toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. Só vai chutar no gol quando você ir na cara do gol. Mas não adianta, pô. Tem que chutar de fora. Tem que testar o goleiro. Tem que contar com a bola desviada que vai matar o goleiro e vai fazer o gol. O Fluminense precisa chutar de fora da área, gente. O Fluminense não chuta, não. E outra. Espaço teve. O que me matou nesse jogo foi o seguinte. Quando o América Mineiro sofreu ali a expulsão, já era pra ter tirado o Wellington. Por quê? O Fluminense não tinha por que ter o Wellington ali. O Wellington. Coitado, assim. Errando tudo que tentou. E, sabe, totalmente perdido. Eu não consigo entender, gente. Não dá. Sério, não dá pra entender. Porque o Wellington mantém o Wellington como titular. O Wellington quase entregou a rapadura umas duas vezes. Teve um lance que ele foi tocar. Eu não sei o que ele fez. Que ele tocou pro cara do América Mineiro. Puxou contra-ataque, pô. Foi isso que ele fez. É... Eu não tô falando aqui que é a culpa do Wellington, tá? Não isso. Mas aqui, esse jogo ajuda a justificar aquilo que a gente sempre fala aqui. O Wellington não pode ser titulado do time do Fluminense, tá? Isso de hipótese alguma. Agora, voltando pro jogo, Fluminense teve esse contexto o tempo inteiro. Ataque, 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 ataque. Mas não era um ataque efetivo. Bolas perigosas, grandes lances, um... Não, nada disso. Foi toca lá e toca aqui. E toca lá e toca aqui. O Gustavo Lander até falou que era o parabrisa, né? Fica limpando o parabrisa do time adversário. Aí toca lá e vem tocando aqui. Aí toca lá e vai tocando... Gente, e daí? Não tinha uma infiltração. Não teve uma movimentação. Não teve nada. Você precisa movimentar. Você precisa tirar e quebrar aquela zaga, aquele ferrolho do time adversário. Mas o Fluminense ficava tocando lá e tocava aqui. Ficava todo mundo parado. Por isso que tava todo mundo assim, ó, dançando. Tá aqui, lá, aqui e lá. Agora aqui. Agora toca lá. Olha que bonito. Não, não é bonito. O bonito é a movimentação. Ataque no espaço vazio. E toca rápido. Mas era um toque aqui e devagar. E toca lá, devagar. E toca aqui, devagar. E toca lá. Todo mundo deu, gente. Ai, irritante. O Fluminense hoje foi vergonhoso. E pra mim, hoje não teve desculpa, como eu falei. Hoje não tem desculpa. E não tem futebol. É isso. O Fluminense, pra mim, empata fora de casa, mas perde. Tá? Perde por quê? Faltou criatividade. Faltou inspiração. Faltou vontade. Faltou treino. Faltou tudo no time do Fluminense. O Fluminense, em nenhum momento, foi superior ao América Mineiro. Isso a gente vê nos números, mas no jogo mesmo, as chances principais foram do Coelho. E é isso. É muito chato. Jogo chato, jogo nojento. Expectativa de ver um bom jogo. Expectativa de ver o Fluminense jogando muito bem. Mas foi um ferrolho que o Fluminense não conseguiu quebrar. E vai pro Rio de Janeiro. Com um resultado horroroso, porque tava com um jogador a mais. Agora tu imagina se o América Mineiro tivesse o Cozones, hein? Ai, vamos ficando por aqui, gente. Jogo ruim, jogo... Vamos perder tempo aqui, não, né? Foi um jogo muito ruim. Quero ver as explicações do Fernando Diniz. Vou trazer pra você amanhã. E quero ver o que ele vai falar. Porque, sinceramente, indefensável, atuação ridícula do time do Fluminense. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto. Fiquei tudo bem. Até amanhã. Valeu, pessoal.